Cês tinham que ver Trancaram o prédio Foram protestar na Avenida B O Beni chamou a polícia Eles não sabem o que fazem Eles são contra a lei Mas não se reivindem Então se sentam em poder Quero só! A gente só já trabalha, faz o que Só ser feito, muitos fatos Viram prazo, a noite sem família Aventura, pédio, sem família e sem locação Fotos, rostos lindos, egos, grana, Hollywood e fama A gente faz amor, espada, demástica, tendência Mismo, força, natal, harmonia Muita concorrente é anarquia Quem atista grita em busca de justiça Só mudança, sem clima Reclamarem de sentir Criados, sapatões e travestis Por mim! Por você, você, você e você Pelos que vivem com, vivem com, vivem com Seu mano pra morrer Que atire a primeira pedra Quem não errou também Lá vindo eu Lá vindo eu Lá vindo eu Alguém que não seja careta Lá vindo eu Alguém que existe alguém careta Alguém que vivem com impulsos sexuais Lá vindo eu Dê o que o muro, somos todos iguais O oposto de guerra não é paz Não, é criação O oposto de guerra não é paz O oposto de guerra não é paz Não, é criação O oposto de guerra não é paz O oposto de guerra não é paz